Eu tô tremendo Fala galera, beleza? Tô de volta aí pra fazer o unboxing do meu novo headset Porque o meu quebrou na live caso ninguém tenha visto Se você não viu, só não acompanha direito o meu canal Então vamos nessa É um Gear Force Foxtrot da Turtle Beach Modelo do Call of Duty Eu comprei ele porque tava barato Nem tanto assim, mas se for barato A faca tá torta, muito legal isso Antes de fazer um vídeo Antes que alguém me pergunte, ele foi R$220 Tem uma fita aqui, calma Foi R$220 E não, não é YouTube Money Como o povo fala Porra, que merda isso aqui Eu tive que trabalhar bastante no YouTube Pra poder juntar dinheiro pra comprar esse headset Calma, calma, calma Vou abrir Calma que eu vou abrir Ah, um saiu, beleza Calma aí Ah Calma aí Porra, que merda Eu acho que deveria ter vindo com a faquinha do Call of Duty pra abrir esse headset Porra, boa ideia, cara Ia ser irado Poderia vir de brinde, né Ah, foi, eu acho Calma aí Aê, foi É porque a faca é torta, sabe Aí é complicado E o troço ainda fica colado aqui Ah Gente, qual o problema desse povo Foi Olha que coisa bonita Abaixa a câmera pra não Ih, já caiu um cabo aqui Que eu não sei o que que é Cabo de áudio Provavelmente pra ligar na TV Ou sei lá Não sei, pra que que serve isso Mas vamos lá Opa, calma aí Antes que vocês falem Não, eu não gosto Não quebrou, ótimo Eu não gosto tanto assim de Call of Duty Mas tava barato Que cabo é esse aqui Não tenho ideia Que cabo seja esse Depois eu vejo E está aqui o grande headset Turtle Beach PX21 Modelo do Call of Duty Gente, que coisa bonita Microfone dele bem mole Porém bem resistente Muito bom Aqui dentro Dá um zoomzinho aqui Aqui dentro é o Símbolo Porra, como é que é o nome disso? Símbolo do Do Turtle Beach Merda Isso, isso que eu queria falar É isso aí O microfone dele é muito bom, cara É muito bom É muito mole Aqui em cima parece muito bom Tá escrito Call of Duty aqui Provavelmente pegou É um pé de maconha ali dentro Não, não Tá bom, continuando Ele é totalmente Ele gira aqui Muito bom isso Se eu quiser colocar ele no peito Ou alguma coisa assim Tipo Parar e colocar o microfone pra cima Muito bom E abaixa a câmera Pra não aparecer meu rosto Vamos tentar tirar esse troço Que eu já vi unboxing Esse troço desse negócio aqui Que é quase impossível de tirar É muito colado Esta merda E realmente não é Fraqueza de quem estava comprando É foda de tirar isso Pera aí que tem uma marreta ali Calma, a marreta não adianta Uma bomba? Uma bomba? Uma granada? O que você é? Um minhast? Ah! Foi Se fosse o Hulk Olha o tanto de fio Que esta merda tem Olha que coisa linda Entrada USB IP2 Ah! Rapaz, é muito fio Se eu não me engano São 4 metros de fio Pelo que eu vi na internet Enfim, eu não vou desembolar isso agora Nunca Vem até com uma paradinha aqui atrás Prendendo a roupa Muito legal Aqui BES Controle de BES Muito bom Vamos ver Expander Não tem ideia o que que é isso Depois eu vou testar Microfone para montar A gente desse gambinha Microfone para montar Não liguem para os comentários Que é meu pai Porra, muito bom Volume de chat Volume do game Sim, volume do jogo E aqui Ah, entradinha de Xbox Esse cabo aqui Serve para o Xbox Muito provavelmente Sim Serve para o Xbox Como eu não tenho Xbox Esse cabo provavelmente vai sumir da minha mão Então, muito linda essa parada do Call of Duty Muito lindo o headset Olha que coisa linda Muito bom Ele Cara, esse microfone dele é muito bom, cara É muito bom Bom, então é isso aí Tá aqui um novo headset Muito foda Amei ele E Comprei no mercado livre Peguei em mãos Mas, então é isso aí Mais qualidade para o canal Porque toda vez que eu prometi Essa merda aqui Ia ter vídeo quase todo dia Dava algum problema Deu problema no meu computador Agora deu problema no headset na live Por causa de uma maldita cigarra Se você não viu, vê na live Então é isso aí Valeu, abraço Falou, comentem Joinha, favorito Joinha, favorito Pelo headset Muito foda The Turtle Bitch Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau